Oi galera, hoje a gente vai fazer a nossa quinta-feira, então já tem a quarta, a segunda e a terça aí, já tá gravado, né, já tá aí no canal. Lembrando que essa barradinha também tá gravado, tá aí no canal, então sem mais demoras, vamos lá. Hoje nós vamos fazer a quinta, eu já vou fazer aqui nesse pedacinho desse tamine, vou deixar um espacinho se eu quiser fazer o bordadinho lá em cima. Já passei minha linha na agulha, eu trabalho com essa, vou usar essa vermelha, ela não tem número, como vocês podem ver, mas é vermelha, gente. Vou, eu uso um fio de linha, como vocês já sabem, quem quiser usar dois fios tá tudo bem também, eu tenho preferência por um fio só, vocês sabem. Então vamos começar. A quinta-feira ela tem seis letras, então pra centralizar eu vou começar do I pra trás, depois eu venho do N pra frente, tá? Então agora eu vou começar daqui, ó, tá vendo que já tem até o meio? Pra centralizar eu dobro o etamine, acho o meio, mas eu não vou fazer aqui embaixo não, vou fazer um pouco mais pra cima, porque pra baixo eu vou perder muito o etamine. Vou passar a linha no meio de dois fiozinhos, como vocês podem ver, bem no meio da trama, não dou nó na linha. Puxo até o fiozinho quase sumir lá, ó, e vamos lá, vou começar nesse quadradinho aqui, tá? Ó, tá aí do lado, e vamos começar. Eu vou começar o meu primeiro pontinho, já vou fazer esse pontinho aqui de trás, lembrando que o gráfico tá lá no Facebook já de todos os dias da semana, já vou fechar esse ponto. Eu vou fazer daqui pra lá, na hora que eu voltar, eu subo e faço o I, tá? Porque se eu subir, depois não tem como eu descer. Então sempre com a linha reta, vou fazer mais três pontinhos, e o quatro eu já vou pegar subindo, ó. Subindo pra fazer o U. Prendeu aqui um pouquinho, mas a gente solta, pronto. Vou pegar, já subi um pontinho, e eu não vou pegar pro lado, tá? Eu vou continuar pra cima, pra mim fazer esses três pontinhos, ó. Fiz um... Fiz dois... Três, meio ponto, tá? Vou pegar, que eu tô aqui do ladinho, ó. Fiz aqui, tô aqui do ladinho. Vou fazer esses dois pontos aí da ponta de cada U, ó. Um... Dois. Vou descer e vou fechar esses dois. Sempre com a agulha reta. Aqui eu vou pegar no buraco de cima e sair no buraco de baixo. Já vou fechar aqui, ó. Um... Vou fechar... Não. Não é aqui, vou no de baixo. Vou fechar esse aqui. E já vou pegar no de baixo, no ponto de baixo, tá? Ó, aí aqui eu já fecho esse e já pego nesse lateral aqui, ó. Se vocês ficarem vendo sempre o gráfico, vocês vão saber do que eu tô falando, eu acho. Vou pegar esse ladinho aqui, vou deixar aquele meio ponto ali, lateral. E vou fazer esses dois pontos aqui de baixo, ó. Um... No segundo ponto que eu vou fazer, eu já vou pegar pra cima, porque eu vou deixar só meio ponto pronto, tá vendo? Meio ponto, meio ponto. Vou subir dois pontos. Um... Esse aqui eu vou fazer ele e já vou fechar ele, mas no que eu fechar, eu já vou pegar pra cima, ó. Provavelmente ele vai dar erro na hora que eu descer, mas deixa ele aí. Vou fazer três pontinhos agora. Um... Dois... Dois... Três. Vou fechar esse pontinho lateral e vou pegar aqui pro lado, ó. Quando eu fechar ele, eu já vou começar meio que o que já, ó. O U, ele já tá pronto. Na hora que eu voltar, eu vou voltar só fechando ele. Então, agora, aqui pro lado eu vou pegar e já fazer esse pontinho aqui, aqui do lado do U. E já vai começar a fazer o que, tá? Então, vou fazer mais um. Esse aqui, a gente já está no que de queijo. Vou subir, então. Dois pontinhos. Um... E já vou pegar um lateral aqui, ó. Sempre meio ponto, tá, gente? Na hora que a gente voltar, a gente volta fechando, ó. Aqui tem um ponto em cima desse aqui, tá vendo? Como eu já vou fazer ele, deixo ele pronto. E vou fazer pra lateral de lá. Eu vou fazer três pontinhos, como tá no gráfico, ó. Aí, eu paro um pouquinho, dou uma olhada no gráfico, é três pontinhos mesmo. Fiz os três pontinhos, já peguei, já desci dois aqui. Ó. Esse daqui, eu vou fechar ele, já vou pegar no de baixo. Porque minha agulha tem que sair do lado de lá. E vou fazer esses quatro pontos, ó. São quatro pontos agora. Um... Dois... Três... Quatro, né? Já fiz os quatro. Agora aqui, eu vou fazer o quinto, mas o quinto eu vou fazer ele e já vou fechá-lo. Já vou deixar ele fechado. E vou pegar um pro lado. Só que esse pro lado, eu vou fazer ele meio e já vou pegar pra baixo. Porque... Eu preciso da minha agulha pro lado de cá. Já vou fazer esse aqui, vou fechar ele também. Ó. Fechei... Agora, eu vou fazer... Um, dois, três. Vou fazer três pontos pra lateral, antes de descer pra baixo. Primeiro, eu vou fazer esses três aqui, ó. Um... Dois... Quando eu for fazer o terceiro... Eu já pego pra cima, tá? Ó, é que eu errei aqui, ó. Aqui eu já vou previar aqui um dia. Não era pra descer, já vou pegar pra cima. E eu vou fazer esses outros três pontinhos, ó. Errei aqui, mas aqui já corrigi. Um... Dois... Três. E aí, aqui eu vou fazer já o pontinho... De baixo, pra completar o quê? Aqui, eu já vi que deu certo. Que eu fiz o gráfico certinho. Porque bateu todas as medidas, tá vendo? Agora aqui, eu vou descer fechando. Como você sabe que você deu certo, é quando você consegue emendar uma letra. Entra na outra e vê que bateu todos os pontos, ó. Desci fechando. Aqui, eu vou pegar isso aqui e vou fazer esse pontinho do meio. Então, já vou pegar ele pra cima. Ó, ele aqui. Não, vou fazer esse pontinho do meio aí do quê? E fecho ele de baixo. Aí, descendo pra baixo, eu já vou continuar pra baixo. E já vou fazer essa partezinha do quê? Então, vou fazer dois pontinhos. Ó, dois pontinhos. Vou fazer um... Vou fechar esse daqui e pegar pra baixo. E vou fazer esses outros quatro. Peraí, quase que eu faço errado assim. Eu vou fazer esses quatro aqui. Fazendo esses quatro, gente, eu só vou voltar fechando. Pelo menos até o i. Por quê? Porque ele já tá todo prontinho, tá? Deixa eu ver a câmera balançou aqui um pouco. Olha, quatro prontos mesmo que eu fazia agora. Ó, quatro. Agora, eu só vou fechar, porque já tá tudo prontinho, ó. Ó. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. E aí, eu vim sair aqui onde eu comecei o I, ó. Agora, eu vou subir, ó. Vou sair aqui no meu último ponto, no primeiro pontinho que eu fiz, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o I, antes de encerrar o Ki, entendeu? Então, aqui tem dois pontos. Ai, desculpa o caminhão. Aqui tem dois pontos. Aqui tem mais dois pontos. E tem um lateral. Bom, feito esse lateral, agora eu volto. Vou fechar aqui e vou pegar lá pra cima, pra mim fazer um pinguinho no I. Só que eu não vou fazer com dois quadradinhos de distância. Eu vou fazer com um só, ó. E aqui, eu vou passar a minha linha no meio da trama e voltar onde eu comecei, ó. Aí, agora, eu venho aqui e fecho esses pontos aqui aberto. Tomei pontos ainda. Aqui, deu um errinho. Quando dá um errinho assim, eu costumo passar a linha, a agulha, no meio da trama. E sair onde eu deveria sair, tá? Pra amenizar o máximo possível de erro lá atrás, tá bom? Então, ó. Eu deveria sair ali. Pronto. Lá atrás não vai ser perceptível. Vou fechar esses outros dois pontos aqui. E saio onde eu comecei novamente, tá vendo? Aqui onde eu comecei, onde é o meu primeiro ponto. Geralmente, é o último também. Agora, eu vou finalizar, enfiando a linha atrás, no meio de pelo menos uns dois ou três fios. Bem assim. Ó. Pronto. Não precisa dar nó, tá? Já vai ensinar o, vai iniciar, desculpa, o N pra gente já começar. O N, eu vou começar aqui, ele aqui em cima, ó. Eu vou pegar esses dois pontos do N lá em cima e vou começar por eles, ó. Enfio a agulha nos dois pontos que eu vou começar. E eu vou voltar, deixa eu puxar aqui até quase sumir a traninha, sem nó, gente. Eu vou voltar e já vou fazer esses dois pontos e já vou deixar eles fechados, ó. Bem assim. Ó, já deixei eles fechados e eles estão prontinhos. Eu vou voltar, descer agora pra baixo e vou fazer a perninha do N, essa primeira perninha do N aqui, ó. Então, eu vou deixar aquele ponto ali sem fazer. Eu vou pegar no de baixo e vou fazer esses três pontinhos. Ó, sai na mesma linha do I, quer dizer que tá tudo certo, tá? É assim que você vai confirm... Deixa eu só arrumar. É assim que você vai confirmando que tá dando certo o gráfico. Quando bate as... O gráfico bate com o que você tá fazendo. Vai fazendo e vai vendo se tá dando certo. Agora, eu vou fazer esse ponto aqui. Vou fechar ele. Ó, vou fechar ele e vou pegar nesse aqui do meio. Tá vendo que pra cima e pra baixo já estão prontos? Eu vou pegar agora na lateral e vou fazer esse do meio e mais um. Agora, esse aqui eu já vou deixar meio pronto, ponto, perdão. E vou fazer esses dois aqui laterais. Ó. E já vou pegar pra baixo e já vou fazer mais dois. Esse aqui eu vou fazer, já vou ter que fechar ele. Vou fazer mais três pontos. Vou fechar esse último ponto aqui e vou pegar pra lá já pra fazer o nosso T, ó. Então, vou fazer esse ponto aqui. Eu vou deixar esse aqui sem fazer, tá vendo? E vou pegar aqui em cima. Na hora que eu voltar, eu faço ele. Vou pegar aqui do lado. Ó, fiz esses dois pontinhos em cima do outro. Ó, já tô aqui em cima. Já fazendo... Esses três pontinhos. Agora, eu vou fazer dois pontinhos pra cima. Um... Dois. Vai dar a mesma altura do I lá, tá vendo? Mesma altura do último pontinho do I. Quer dizer que tá tudo certo. Vou voltar. O T tá tão facinho que eu já vou voltar fechando ele praticamente pronto, ó. Ó, essa parte aqui do T já tá pronta. Agora, eu vou pegar nesse aqui. Agora, eu vou fazer aquele que eu deixei de fazer. E vou pegar pra baixo, ó. Pronto, ele já tá pronto, tá vendo? Agora, eu vou pra lá pra mim fazer o A. Então, eu vou fazer esse pontinho aqui. E... Vou fechar ele. E vou fazer um lateral, ó. Esse daqui, eu vou pegar ele. E vou pular um quadradinho pra mim começar o A. Porque o A, você vê, ele não emenda no T, tá vendo? Ele não emenda no T. Ó, depois de ter passado. Agora, como só falta o A. Eu vou fazer esses cinco pontinhos aqui de baixo, ó. Então, um eu fiz e fechei. Agora, eu vou fazer mais quatro. Mais quatro meio ponto. Vou fazer esses quatro meio ponto. Vou no quarto, no quinto, eu já vou pegar lá pra cima. E vou fazer aquele ali do cantinho, ó. Fiz ele. Vou deixar ele fechadinho, já pronto. Então, ele já tá pronto. Vou fechar um, conforme eu fechar um ponto, eu já vou pegar pra cima e fazer esses outros dois pontos em cima desse segundo ponto de lá pra cá. Fiz ele. Vou fazer esse aqui, já vou pegar aqui na lateral, ó. E já vou fazer três pontos. Feito esses três pontos, um eu vou ter que fechar. Vou fechar um e vou fazer mais três laterais, ó. Desses três laterais, ó, meio ponto. O último aqui, eu vou fechar e já pegar pra baixo. E vou fazer esses outros dois pontos, ó. Um, dois. Feito esses outros dois pontos, eu vou fechar um e vou fazer mais dois pontos. Vou fechar esse aqui do fio último e vou fazer já o ponto de baixo. Emendando e fechando lá. Agora, eu vou voltar só fechando, eu vou fechar todos os pontos, ó. Só vou fechar agora. E aí Aqui, eu vou fechar um pouquinho no ponto, mas eu já ensinei vocês como é que faz. Trança, passa no meio da trança e sai lá onde você deveria ter saído. E pronto, gente, ó. Eu tô acabando. Eu vou sair lá... Onde eu comecei. Então, pronto. Eu já finalizo daquele jeito que eu já ensinei vocês. Passando uns dois ou três pontinhos pela parte de trás, né? Corta. E pronto. Seu trabalho tá pronto. Tá tudo prontinho, ó. Ficou a quinta. O bordadinho. Aveso prefeto. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o gráfico tá lá no Facebook, tá, gente? Beijo. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.